Segundo publicação do site Metrópolis, o ex-juiz do Tribunal de Justiça do Amapá, Wilson Issal Coreçava, entrou com uma representação criminal e notícia-crime que pede a prisão preventiva de Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE. O Ministério Público Militar acatou a representação e já foi definido o ministro Arthur Vidigal de Oliveira como relator do caso. Dentro do processo já houve duas petições que não estão disponíveis para consulta. Tendo mais de 200 anos de existência, o Superior Tribunal Militar advém da própria existência das Forças Armadas. De acordo com o site Politize-se, é uma instituição que conserva, mesmo anos após sua fundação e do período de redemocratização, grande parte da sua estrutura, tanto no aspecto de funcionamento, quanto nos critérios de seleção de seus membros. Conforme estabelecido no artigo 124 da Constituição Federal de 1988, compete ao Superior Tribunal Militar julgar os crimes militares previstos no Código Penal Militar, tendo como principais jurisdicionados os militares das Forças Armadas, em certos casos, até civis. O artigo em questão, no entanto, trata exclusivamente sobre crimes militares e diz que a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Aguarde outras informações a qualquer momento.